Olá, olá, meu querido aluno, minha querida aluna. Vamos à nossa dica OAB Express para o seu exame da ordem com direito financeiro. Vem comigo! Um tema muito provável na sua prova é despesa pública. Eu trago aqui uma dica sobre os estágios ou as etapas da despesa. A gente sabe que a despesa pública, ela é, num primeiro momento, lá no projeto da LOA, com base na previsão da receita, ela é fixada, ou seja, um limite, um teto, é colocado ali para o gasto. Esse valor pode oscilar para mais ou menos, a depender da nossa arrecadação. Então, a despesa é fixada, ainda na etapa do seu planejamento, com base na receita prevista. Depois, ela pode passar por uma possível descentralização de crédito, é o que a gente chama de destaques ou provisões, destaque em caráter externo e a provisão internamente. Cumprindo o artigo 8º da LRF, nós temos a questão da programação orçamentária e financeira e finalizando o planejamento da despesa, a fase administrativa e que a gente verifica se haverá ou não licitação, bem como a formalização ou não de um contrato. Aqui pode ocorrer uma dispensa, uma inexigibilidade de licitação ou, a regra geral, um ato licitatório. O fato é, terminado esse planejamento, a gente inicia a fase ou a etapa de execução da despesa, que inicia com o primeiro estágio da execução, empenho ou a reserva de crédito, dotação para o credor. Depois, nós temos como segundo estágio da execução, a liquidação da despesa, que é o mesmo de verificação ou conferência. E, uma vez empenhada e liquidada, só então a despesa pode ser paga. Momento em que o dinheiro sai da conta única do Tesouro e vai para a conta de quem prestou serviços ou entregou bens materiais para a administração. E, para mostrar que isso cai em prova, veja comigo essa rápida questão. Considerando os diversos estágios da despesa, assinale a afirmativa incorreta, ele pede para marcar a errada. Eu vou logo direto aí na alternativa, pessoal, que ele aponta como errada. Afinal de contas, as outras estão corretas. É a letra C, que fala que a liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. Portanto, ocorre apenas após o pagamento. E aí, pessoal, esse foi o erro. Não ocorre apenas após o pagamento. Ocorre necessariamente antes do pagamento. Então, para eu poder pagar, o que antes tem que acontecer primeiro? A liquidação. E eu só liquido aquilo que já se encontra pelo menos empenhado. Então, essa foi mais uma dica aqui do Grão AB Express.